Música 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 É... Sou Valdemir Valdemir de Paulo, só nascido aqui Há um bom tempo atrás E sempre vivi aqui, cidade boa Muita coisa que aconteceu já e um montão deixou de acontecer também Enfim, tenho muitos amigos aqui, meus pais vieram pra cá há muitos anos atrás E eu também, né? Muitos anos atrás Meu avô era bandeirante, quando eu ir pra cá era bandeirante Muita coisa, cara, aconteceu aqui, sabe? Eu tenho uma vida mesmo aqui nesse lugar Tenho um negócio, assim, com a cidade Muitos amigos, assim, sabe? Cresceram comigo e tal Só não vejo a galera, mas a galera sumiu Mas é, cara, saudade, assim, sabe? Dos anos Saudade mesmo Ah, eu gosto de pinda porque a gente tá bem perto da natureza, né? Clicêzão, não, mas é, tipo... Acho que é a minha preferência mesmo Tá muito perto, assim, se a gente puder... Pega o carro, assim, numa segunda-feira, tarde, assim, mó solzão Cê vai pro Ribeirão nadar, tá ligado? De verdade mesmo, né? É o que rola já... Antigamente era no Clube Literário, lá no centro da cidade, né? A gente cresceu e no Literário E agora, depois que a gente fica maior, tem nosso automóvel, a gente vai pro Ribeirão A gente precisa de bicicleta também, Piracuã... Eu acho que todo mundo quer a internet da NET, que é cabo, né? Só que aqui não tem, por isso que eles reclamam, eu acho Mas eu não sei se é... Via rádio, né? Por aqui Ah, eles vêm aqui todo... Assim, sexta, sábado, domingo, eu venho aqui às vezes e tenho pessoal na rua Aqui na praça mesmo, andando, conversando... É o que eu faço... Só isso... É ó terra das palmeiras imperiais, velhos berços de condes e barões Ninguém de Tite esquecerá jamais, ao reviver as suas tradições Cara, eu acho que Lorena, assim como toda cidade interior, ela é uma... A melhor coisa que tem em Lorena é o... O jeito das pessoas de tratar, entendeu? O povo... Em Lorena é o povo simples, entendeu? Tem aquela simplicidade de povo do interior, tem sino de igreja tocando no fundo Pra atrapalhar as coisas que você fala... Mas é... É isso que torna a Lorena uma cidade especial, entendeu? É aquele... Aquele jeitinho de cidade do interior mesmo, cidade pacata... É... Como é que eu posso dizer, cara? Cidade que tem bastante velho... A gente gosta de... Eu gosto desse cheirinho de velho na cidade, né? Bacana! A galera vai me odiar lá no seu vídeo, cara! A basílica de Nossa Senhora Aparecida é a maior basílica do mundo A Nossa Senhora, ela faz coisas maravilhosas aqui Mas a gente tem que ter fé, tem que acreditar, tem que rezar, confiar e esperar na mãe Porque ela pede a Deus, ela vai direto, ela é intercessora E quando ela pede, o filho nunca diz não, o filho sempre diz sim Eles vêm pra cá, saem daqui modificados, a vida deles são transformada O... 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 O Deus é tudo pra eles, né? Às vezes eles falam, ah não, eu vou lá, pedi a mãe Mas Jesus passa na frente, o Pai, o Deus faz tudo, né? Ele é que pode tudo, Ele é o Senhor da minha vida É a cidade do Fusca Muito bacana a festa do Fusca aqui Mas eu gosto demais Eu gosto dos Fusca Aqui é chique, tem a festa do Fusca A gente fica apreciando, né? Aqueles Fusca bonitos Tem os barges, tem os conversíveis, é lindo A molecada pode usar na praça central, que ninguém se incomoda É foda o quadro, irmão, mas olha o fato Noite de sexta-feira, para quem cheira, é mó barato Em jacaré e os novatos têm aprendizado nato Dropa, bebe, fuma picha, arruma rixa, ainda diz que é pilaco Isso aqui é berço da Rua do Flow, que pra gente do rap também é algo muito importante É algo que sempre vai estar ligado a uma história, a um fundamento, a uma raiz E isso é muito louco, tá ligado? São as coisas que hoje eu posso oferecer de jacaré, realmente E vim aí tomar o caldo de cana com nós, com o gengibre ali no Mercadão, tá ligado? Trocar uma ideia com o tiozinho ali, mó sangue bom Sempre fala da vida muito bem, assim Eu entendo que São José é o vetor de crescimento do Vale do Paraíba Com todo o respeito às demais cidades, mas São José é a que puxa E o ideal é que as cidades vizinhas também cresçam da mesma forma que São José cresça Pra não ficar uma ilha no meio do vale, né? Mas São José, sem suma de dúvida, é a potência do Vale do Paraíba Você conhece o Luizão? Conhece? O Luizão é aquele que tem bar lá em Cunha Ele tá aí, ele teve em casa em Pocáuara Tem o Tadeu, tem os árvores, tudo bom do serviço Ah, não, daí não, daí não lavava a porta e coia planta, não vai Fugia planta, caminhão de planta Eu ia falar que... Taba até tem os barzinhos, tem os carrinhos de lanche São os melhores da região, do Vale, que eu já experimentei E tem muitos lugares pra ir, que são os shoppings Tem os dois shoppings, né? Pra agendar um rolê Não é que nem cidade, tem cidade que não tem nenhum shopping, né? Então pelo menos nós temos dois shoppings Pra dar uma volta, né? Tomar um shoppings, um shoppings taipava lá, gostoso, vagarão Um petisquinho lá Da hora, eu gosto de torrezo ir no shoppings lá Sabadão eu fiz isso Vou ir no shoppings Fui lá, pegue aquela torre de dois litros Uma porçãozinha lá De fritas com cebola cebolada É uma delícia isso aí Um molhinho lá, uma pastinha de alho lá Dá um... No carnaval eu tenho uma vaquinha, sabe? Uma vaca Então eu me visto Eu me visto em fantasia E ponho uma peruca loura Ponho certo... Pinto no meu rosto De pasta d'água, ponho a peruca Mas pode acompanhar já que é pra acompanhar, né? Lembro, né? De uns lugares bem bacanas assim Da Nangue Lugares que enchiam de gente Hoje a galera vai tudo pra fora, cara Vai pro lado de San José, Taubaté Não fica mais ninguém aqui não, cara Mais ninguém Mais ninguém A dor da saudade Quem é que não tem? Olhando o passado Quem é que não sente saudades de alguém? A dor da saudade É... Vestido aqui com orgulho E aqui tem história pra contar a vida inteira Tem malandro, granfino, grave de benzeneiro Pra juntar todos é só montar uma breganha em qualquer praça E pra ser festa Só precisa de um prato de issá, bolinho caipira e cachaça Somos o simples com o moderno Serio caipira, soca de terno Na cozinha fogão a lenha Na sala wi-fi e tv de led para a família inteira Carnaval tradicional Presépio no natal Churrasco no quintal Pan de tita no Guaral Lugar de mato, mitos, pinhão e lobata Lugar de maza, assassino, ranchinho e carrapato Desde criança acostumado com Moçambique, Congada e as figureiras Em outubro já sabe a tradição Com Maria pra Santa ao som de Renato Teixeira A montanha e o mar são logo ali De Jacareí a Volta Redonda finquemo aqui Eu tenho prazer em ser jeca E ser chamado de caipira Eu tenho a mantiqueira na janela Eu tenho muito orgulho em dizer que eu sou do Vale do Paraíba Saudade de alguém E até das mentiras Que fazem sonhar De alguém que se foi Pra não mais voltar A dor da saudade Quem é que não tem Viva o Vale do Paraíba Obrigado.